Você sabia que para criar qualquer tipo de animal, peixe, abelha, suína, bovina, enfim, é preciso fazer um cadastro na SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado. Se é de fora, talvez não saiba, agora sabe. É isso, esse cadastro é exigido por lei aqui em Santa Catarina e é mais um aliado na manutenção da sanidade animal. A gente vai saber mais detalhes na série Agro, a força da economia catarinense. Nós já mostramos aqui em diversas reportagens o diferencial de Santa Catarina quando o assunto é sanidade animal. O Estado se tornou referência no país e no mundo porque cuida com rigor de cada detalhe que envolve a saúde e o bem-estar dos animais. São décadas de trabalho para evitar doenças e garantir uma produção de extrema qualidade. Entre esses cuidados está o cadastro de propriedades e animais. Ele é obrigatório há mais de 20 anos no território catarinense e faz parte do Programa de Defesa Sanitária Animal do Estado. Qualquer pessoa que queira criar animais, precisa antes procurar a SIDASC para fazer um registro oficial. Todos os animais devem ser cadastrados na SIDASC. A gente abre uma exceção para cães e gatos, mas no resto todos eles são de cadastro obrigatório. Peixes, abelhas, pássaros, aves de produção, covinos, suínos, todos eles. Mesmo que aqueles animais não sejam usados em uma atividade comercial, eles devem estar cadastrados. É importante a gente saber, porque mesmo eles não sendo comerciais, eles são susceptíveis às doenças. O que a gente está trabalhando aqui é a proteção dos animais, do ser humano e do meio ambiente. O cadastro é a base de um bom serviço de defesa animal, segundo o Marcos. Por meio dele, os profissionais da SIDASC têm um controle de quantas propriedades o Estado tem, quais animais são criados, onde eles estão. E aí, qualquer problema que seja registrado, é possível uma ação rápida e efetiva. Imaginem, no caso, de um foco de qualquer doença que precise de uma intervenção da SIDASC. Acontece o foco na propriedade, a gente tem que saber imediatamente quantos animais têm essa propriedade, quais são essas propriedades, com quais propriedades essa propriedade se relacionou, no caso, com quais propriedades ela enviou animais, de quais ela recebeu, quais são as propriedades no entorno dela, no raio, depende da doença, 10, 15, 20, 25 quilômetros. Tudo isso, a gente só é possível mediante o cadastro. Para fazer o cadastro é fácil e rápido. Basta procurar a SIDASC, levando um documento de identificação pessoal e de posse da propriedade. Em poucos minutos, o documento está pronto. Um processo simples, mas fundamental para ajudar o Estado a manter o status de excelência em sanidade animal. Esse cadastro só foi possível através da empresa SIDASC, que é junto à Secretaria de Estado da Agricultura, mapeando todas as propriedades rurais, fazendo um levantamento, fazendo o georreferenciamento de todas as propriedades. E com isso, esse cadastro foi enviado à Brasília, no sistema nacional, que está hoje lá armazenado no sistema da CNA, fazendo com que Santa Catarina se tornasse uma referência, não só nacional, mas mundialmente. E isso que proporcionou a abertura de todos os mercados de proteína animal para Santa Catarina no mundo inteiro.